Essa situação não traz felicidade Arma, 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 arma Que batom dele Quer dizer, quer dizer, quer dizer Manda logo o reforço Nos ajude aqui nessa Corridos escolhidos, sabe o que fazer Entenda que ser papai que é sobreviver Sobre a ocorrência não sabemos o final Às vezes vence o bem, às vezes vence o mal Sair de casa é mais um dia de trabalho No final do turno era seu aniversário Opa, arma, arma O que foi?